Esperando no Senhor, Salmos 33, versículo 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Em nossa sociedade instantânea e acelerada, a disciplina espiritual de esperar no Senhor geralmente está em falta. Queremos tudo e queremos agora, mas se estivermos sempre com tanta pressa, perderemos a comunhão íntima com Deus, que requer tempo para ser desenvolvida. Deus quer falar ao nosso coração, desde que sejamos pacientes para ouvir. Elias era um homem que conhecia o segredo de ser paciente. Depois de matar os profetas de Baal, ele aprendeu uma lição valiosa sobre esperar em Deus. O Senhor disse a Elias para ficar sobre um monte e esperar. Veio um grande vento, depois um grande terremoto e um grande fogo, mas o Senhor não estava em nenhum deles. Considere o que diz em 1 Reis 19, 11 e 12. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. O Senhor falou com uma voz tranquila e suave depois do vento, do terremoto e do fogo. Se Elias estivesse ficado impaciente na oração, ele não teria ouvido a voz do Senhor. Davi também aprendeu a esperar na casa do Senhor e a contemplar e meditar no seu templo. Para orar com eficácia, precisamos escolher esperar pacientemente e ouvir a sua palavra. Esperar e ouvir retira o foco de nós mesmos e o coloca nele, que é a resposta para todas as nossas necessidades. Muitas vezes é no silêncio que o poder de Deus está se movendo mais poderosamente. Permita que o Espírito Santo lhe ensine a esperar na sua presença. Muitas vezes é no silêncio que o Espírito Santo lhe ensine a esperar na sua presença.